Um adolescente de 15 anos morreu após ser atingido por uma bala perdida em Belo Horizonte. A vítima estava voltando para casa quando motociclistas passaram atirando em uma avenida. Quem traz as informações deste caso absurdo é a repórter Mayara Fouco, direto da capital mineira. Oi Mayara, bom dia amiga. Olá Azucatelli, bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Pois é, notícia muito triste. O nome do adolescente é Gabriel Murat Pereira, ele tinha 15 anos e infelizmente a morte dele foi constatada. A gente tem inclusive o vídeo que mostra o momento em que a mãe dele acaba desmaiando depois de receber a notícia da morte do filho. Segundo a polícia, motociclistas que passavam pela avenida Rádio Agabalha, que é uma avenida muito movimentada e importante aqui da região oeste de Belo Horizonte, esses motociclistas passavam próximo ao campo de futebol e fizeram diversos disparos para o alto e um desses tiros acabou atingindo o Gabriel na cabeça. O adolescente voltava para casa quando tudo aconteceu. Gabriel Murat foi socorrido e levado para uma unidade de pronto atendimento da região. Um vídeo mostra o momento em que ele chega ao Hospital João XXIII, para onde precisou ser transferido após receber os primeiros socorros. A morte, então, foi confirmada no hospital. Muito abalados, os parentes que estavam no local não quiseram gravar entrevista. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Maiara. O que leva uma pessoa a passar por uma avenida movimentada atirando para o alto? A pessoa acha que vai fazer o que com isso? Vai fazer isso. Vai tirar uma vida. A pessoa acha que vai fazer o cuidado? Willaρίde. Obrigado.